Música Chegamos no nosso ponto né galera? Estamos muito felizes de anunciar a vocês a nossa próxima moradia para os nossos próximos meses né amor? É isso mesmo galera, estamos aqui na Bahia! Hoje nós rodamos 700 e poucos quilômetros mais ou menos, saímos de Caetité No último vídeo a gente estava lá em Caetité e saímos de lá, hoje rodamos bastante galera Um trecho um pouco a gente teve que fazer um outro desvio, andou 30 quilômetros a mais Mas graças a Deus estamos aqui agora, já estamos curtindo aqui ó Olha que marzão lindo galera! Já estamos aqui na praia, curtindo esse ar aqui praiano, que é o que a gente gosta né? Gente, está ventando demais, se o áudio estiver ruim, desculpa, por favor! Mas a gente tinha que mostrar isso para vocês, a nossa chegada aqui Está vendo aquela cidadezinha ali? Eu duvido que vocês sabem que cidade que é aquela Ele é Salvador galera, é Salvador! Salvador, olha só a distância pessoal! Quanto é perto daqui dá para ver Salvador! E a ilha que nós estamos aqui é? A nossa ilha escolhida chama Ilha de Itaparica pessoal! É uma ilha com pouco mais de 50 mil habitantes Ela é muito linda, é uma ilha muito aconchegante Que tem toda essa vibe que a Thalita e o Pascal gostam! E é isso galera, a ilha que nós vamos morar é Itaparica! Ilha de Itaparica! É uma ilha muito aconchegante! Vamos gravar muitos conteúdos para vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar! Fica pertinho de Salvador, é um pulinho daqui Mas aqui tem essa vibe mais interiorana, mais praiana Que é o que eu e o Pascal gostamos! É isso mesmo galera, e quem conhece a gente sabe que a gente passou uma temporada lá em Buzos A gente tem um vídeo que a gente vai deixar linkado aqui em cima Por que nós mudamos para Buzos E aqui foi uma das escolhas também um pouco parecidas Para quem sabe a gente gosta de praia Mas que cidades são mais pacatas, cidades que são mais tranquilas Não aquelas coisas de badalações E aqui né pessoal, e lembrando sempre perto de uma cidade grande né vida Nós estamos do lado de Salvador praticamente Só para atravessar aqui, atravessa de ferry né Que é o bote Que é bem rapidinho, é questão de 40 minutinhos A gente já está ali no centro de Salvador E mesmo assim a gente não perde essa vibe de cidade mais interiorana Então quando a gente pesquisou, a gente adorou a ilha Na verdade nós adoramos Bahia Adoramos Bahia em si E quando a gente pesquisou muito A ilha super encaixou nos nossos projetos Galera, está ventando muito Vocês desculpem E a gente não trouxe o microfone Não trouxe outras coisas que a gente veio aqui para dar a volta Mas quis gravar esse vídeo para vocês Para mostrar assim a nossa primeira impressão Quanto a gente estamos a... Sei lá pessoal, a gente está sem palavras Porque assim, é muito mais do que a gente imaginava A gente imaginava que era bonito e tal Mas não dessa magnitude que é Você está aqui sentado vendo Salvador ali do outro lado Sentado na beira da praia, uma cidade pacata muito tranquila né amor? Qual que é a sua sensação? Ai, minha sensação eu acho que é de muita tranquilidade De uma vibe muito gostosa A gente amou essa vibe de morar em cidade praiana E simplesmente parece que está aterrestrando melhor E detalhe pessoal, a gente alugou um Airbnb de dois dias Que no caso a gente ainda não conseguiu achar uma kitnet Igual a gente quando a gente foi para a Búzio Nós já foi já locado Então infelizmente que a gente ainda não conseguiu A gente vai usar amanhã Para a gente procurar um lugar que a gente vai morar Nós vamos estar mostrando aqui tudo para vocês Os preços que a gente vai encontrar Tudo certinho Depois a gente vai estar mostrando o mercado Vocês sabem né pessoal Esse canal aqui é para trazer tudo para vocês Tudo mastigado Se caso vocês sonhem mudar para cá Se caso vocês quiserem passear também Se vocês quiserem passear Já vão saber dos preços Já vão ter uma ideia E aqui nesse canal também né galera Lembrando tem muitos vídeos de Búzios A gente fez bastante coisa Do tempo que a gente ficou lá A gente ficou oito meses lá E a gente gravou muita coisa Então para você também que quer ir para Búzios também Não esquece que lá um pouquinho para trás Tem vários vídeos falando sobre Búzios E agora galera É vídeo de Itaparica e Salvador Agora esse canal aqui vai estar recheado Show Bahia Show Bahia Bahia pessoal Nossa estamos muito felizes pessoal Adivinha quem já está lá na água Olha isso O peixinho do mar Já está indo lá banhar A gente mal chegou E ele já está indo banhar Vamos lá gente Já está quase por do sol pessoal Olha que lindo esses coqueiros aqui Não vou falar o nome da praia Depois eu vou fazer vídeos completos para vocês Falando tudo Falando sobre praia Vai ter vídeo de drone Vai ter muita coisa aqui nesse canal Fiquem ligados aqui Já se inscreva aqui no canal Fiquem em curtir Esmaga o dedo nesse like E outra coisa pessoal Comenta aqui embaixo Quem que acertou Eu quero que vocês falem assim Eu acertei ou eu não acertei O lugar que a gente ia morar E olha a vista pessoal Salvador bem ali pertinho Esse vídeo está ficando por aqui Aguardem os próximos vídeos né meu amor Um beijo e tchau 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 O que é isso?